Fala galera, beleza? Esse ano mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte, hoje eu vou falar A respeito do PS5 Slim Que muitas pessoas Na verdade são youtubers aí Que, cara, a verdade é que O cara não tem o console, tá? As vezes o cara tem o FET lá E quer falar mal do Slim De graça, cara Não sei porque, eu lembro que quando lançou O Slim, eu também Eu peguei no pé pra caramba Daqueles dois acrílicos que seguram O console, né? Pô, eu não gostei, mas depois que Chegou aqui pra mim, tá ali, ó Gente, tem gente que acha que Vai super aquecer ali, cara Os Os engenheiros aí Da Sony O que eu falo é o pessoal Militante, né? Acha que o Videogão vai super aquecer, olha o tamanho desse espaço Aqui, cara, tem espaço Nas laterais e em cima Porque esse ângulo aqui parece que não Mas ali é bem grande Mas enfim, cara É só pra dizer que Tem gente que tá com medo de comprar o PS5 Porque esquenta, cara Mas louco, vou te falar Olha só Joguei Quando eu comprei o Homem-Aranha 2 aqui Eu joguei esse jogo Por 3 horas Tem gente que acha que 3 horas Não é muita coisa Cara, a minha coisa é pra caramba Tá? Porra, uma pessoa adulta aí Que mora sozinha Tem um monte de coisa pra fazer Não posso ficar 5, 6 horas Jogando videogame direto E porra 3 horas eu acho um tempo Bem considerável E porque também, cara A 1 hora Você tem que parar 15 minutos Tá ligado, né? Mas enfim Eu acho que esse videogame Não esquenta como Pessoas aí na internet Fiscais Né? Fiscais feios Estão falando Cara É... Fala que o videogame Esquenta demais Né? Fala que o O ventilador não é tão bom Cara, isso é tudo besteira Eu acho que assim Humildemente falando Os caras estão com orgulho ferido Porque Compram o PS5 Lá no lançamento, né? O FAT Aí agora Que eu falar mal do Slim Cara O videogame Só Só o que muda Tem 100 GB A mais, né? Que todo mundo sabe O O FAT tem 820 Mas vem menos, né? Porque é aquela coisa ali De Programação Ali e tal É igual quando você compra Um Um HD Um SSD Se é de 1 GB Não vem de 1 GB Né? Enfim Todo mundo sabe disso O pendrive E etc Igual o PS5 Slim Ele é de 1 GB Mas vem 820 e pouco ali Então Tem 100 GB A mais que o outro E é só isso, cara E a capa A capa aqui Ela tem uma divisão E isso facilita demais Deixa a capa assim Com cada poeira, tá, galera? Aqui, ó Tá vendo aqui Essa parte aqui É muito fácil de sair Isso no arranho Consola, cara É muito fácil de tirar Eu já vi muito Vídeo na internet Do FAT Que ele puxa a tampa E É porque o cara Não tem prática, né, galera? Ele puxa a tampa E raspa É uns arranhão Desse tamanho, cara Que fica até com relevo Acho que o cara Tem até aquele chapá Não ficar daquele jeito Né? Porém, isso não é Não acho que é muito prejudicial Porque Assim, pra estética Porque a capa Fica ali em cima Então Só se o cara Abrir o console Eu vou ficar com o console Sem capa Mas, cara O PS5 Slim Não esquenta, cara Tanto, assim Ele esquenta normal, cara É porque as pessoas Eu não sou nenhum técnico Mas tem um canal No YouTube aqui Que é BGA Assistência Tem o TAG Os caras são profissionais Excelentes Aqueles ali, sim Esse canal BGA Ele fez até review técnico E, cara Ali, nada mais é que O cooler tá ali rodando Expulsando toda Toda a quintura, né? A exaustão É igual o exaustor Você trabalha na empresa Tem os exaustores lá Se você ficar por lá de fora Você tá sentindo aquela A exaustão O nome já diz Ali é quase a mesma coisa A ventoinha tá pegando o calor E tá expulsando, né? Tem ali o heatpipe Que são aquelas paradinhas ali Tem os dissipador de calor E tudo isso É pra expulsar o ar quente E a galera fala Que esquenta mais E não sei o que Cara, tá a mesma coisa, cara Os caras lá em geral Da Sony Eles vão construir um negócio Vai fazer um downgrade Claro que as primeiras versões Do PS5 Acho que é 12 e 11 A versão fast mais 9 É 12 e 14, né? A 12 e 14 A e B A quer dizer sem leitor Não A com leitor B sem leitor Aqui é a mesma coisa O meu é um 2000 Console aí japonês CF2000 A, né? Porque é com leitor E cara, tá a mesma coisa, galera Então não tenha medo Tô falando isso Porque parece que os caras É pra ter Pra ter visualização Tem dois canais Que eu vi no YouTube É canal até chato Não sei como é que a galera Consegue acompanhar um canal assim Porque É tanto conteúdo apelativo Que você vê na tub E não é aquilo Que você Aí você vai e pergunta Teu PS5 em Berlim O cara não tem O cara não tem Eu não sei se é pra chamar a atenção Ou pra visualização no YouTube Eu não preciso disso Porque Na verdade Eu até precisava Que o meu canal é pequeno, né? Vai que dá uma alavancada Mas eu sou mó feio, cara Às vezes eu brinco aqui Mas Pô, é mó escroto Esses dois jogos aqui Eu acho que o PS5 Não deu tudo Que ele pode dar, né, galera? Que eu digo assim De De potencial A Tchadclank E Homem-Aranha É muito bonito Mas Não é coisa que eu falei Nossa Não, a Tchadclank Eu me impressionei Tá lindo demais Isso aqui, cara 4K HDR Eu sempre boto Modo qualidade Nos dois aqui Porque eu prefiro ver Qualidade Do que desempenho, né? Prefiro ver o jogo Rodando a 4K Do que um 60 FPS 30 30 30 30 quadros Tá rodando lisinho Fluido Então não precisa de 60 Eu boto a 60 Reduz a qualidade Porque a qualidade Já tem no PS4, né? 30 FPS Aqui no PS5 Eu jogo pelo menos a 4K Tem jogos otimizados ali Como o Days Gone Que é 4K A 60 Porque eu sempre Repito pela qualidade Mas eu só queria Falar isso, galera Porque Eu jogo PS5 Quando eu pego um jogo novo Quando eu jogo um futebol Eu jogo futebol E jogos assim Exclusivo, né? Eu pego o PS5 Mais pra jogar Homem-Aranha, né? E depois o Ratchet Clank Agora vai vir Stellar Blade Eu começo a jogar Umas 8 da noite Eu vou 9, 10, 11 Às vezes vou até Meia-noite Tipo na sexta-feira, né? Que eu gosto de dormir tarde Então eu já joguei 4 horas E, cara Tem uma Ele esquenta ali, cara Normal, pô O videogame tá trabalhando Com disco ainda, né, cara? Acho que com disco ainda É Faz esquentar mais, né? Tá ali no leitor Tá rodando Com isso Acho que Vai exigir mais do console, né? É até melhor pra fazer esse teste, né? À vez digital Não é tão aconselhado assim Porque ele não Não tá trabalhando assim Ao máximo Mas, cara Eu posso dizer aqui Com firmeza Que Quem pensa Em comprar o FET Só por isso Não compre Compre o FET Se você acha o FET Mais bonito, tá? Ah, eu acho ele maior ali Mais bonito Vem com a base Pra ficar em pé Como deitado Porque o Slim É caro nessa parte, né? Só vê os dois acrílicos, né? Como vocês viram ali Pra deixar ele deitado Vertical Você tem que comprar Uma peça à parte Original da Sony Acho que ainda não tem no Brasil Mas vai vir caro Porém tem peça aí Paralela, né? Digamos assim Tem no AliExpress Na Shopee No Mercado Livre A R$50,00, tá? Então, cara É super tranquilo, galera A galera que fala mal É porque não tem Ou é porque É pra chamar atenção Pode ver Quem tem o PS5 Slim Tá falando bem dele, cara Tá falando bem Tá? Eu não poderia fazer esse vídeo Se eu não tivesse, tá? Não tô sendo Assim, é... Querendo ser superior às pessoas Porque eu... Quem acompanha o meu canal Sabe que eu odeio Mora doido Pra comprar esse videogame Vendi o meu PS4, né? Que eu achei que ficaria obsoleto Só parado Só por... Por questão de... Vaidade Ter dois consoles Sendo que o PS5 roda tudo, né? Enquanto é que minhas mídias físicas Tá tudo ali do PS4, ó Ali embaixo aqui, ó Tá vendo? Tá tudo ali, ó Ó, ali Ó, quer ver? Ó, tá tudo... Ah, não, tá aqui, cara Desculpa que tá o contato Tá tudo ali Então eu jogo tudo tranquilo Às vezes tem até um updatezinho gratuito Que eu já falei nesse canal Que eu não pago pra fazer update De nada De nada Porque você pode cair Eu tô mudando assunto Mas só pra frisar aqui, tá, galera? Porque você pode cair nesse... Nessa... Besteira Você pode cair nessa besteira de... Virar um vício Vamos mostrar a caixa aqui Aqui, ó Esse aqui é o CF2000 Claro que pode atualizar depois, tá, galera? Não veio o 1112, 1114 lá Depois o 1214, a versão FAT Esse aqui é a mesma coisa Se já tá bom assim, imagina depois, né? Pode dar melhoria no hardware, não sei Mas tá muito legal, galera Tá de boa aça Ele funciona muito bem Outra coisa Não faz barulho, tá? Como muitos dizem Não faz barulho Eu poderia ligar ali Assim... Pra quem vem... Pra quem... É... Tá nesse... Vídeo até agora Merece, tá? Então... Eu vou fazer questão aqui De ligar, tá? E fazer um teste aqui Comenta aí, galera Tô até aqui, tá? Tô até aqui no teste Se você tá aqui É sinal que você é raiz Comenta aqui Tô aqui até o teste, tá? Pra gente ver Eu vou fazer isso na prática Beleza? Vamos lá Vou ligar aqui Eu tô jogando A rética de clã Que o jogo tá até aliviado Tá? Então vamos lá Vídeo raizão mesmo Sem corte Besteira Acho que eu não preciso Dizer que o jogo Tá ali, né, galera? Tirar o CD e botar Acho que vocês acreditam, né? Mas só pra não precisar Abrir ali, ó O jogo tá aqui dentro, tá? Hoje em dia Tem a versão ali Com PS5 Com leitor Que vem Rete de clã Que retorna Só como é que Inicia rápido Ó Vou botar aqui Ali com o disco Tá vendo, galera? Ó Esse aqui é digital Não tem disco Que às vezes As pessoas não Vou botar aqui Retornar a atividade Ó No início Faz esse barulho Que é normal, ó Aí depois Vai parar Isso é muito maneiro É igual Quando tá instalando Faz barulho aberto Depois para Viu que parou o barulho? Só quando inicia mesmo Que parece Tá carregando Passar aqui E ó Galera Não faz barulho Nenhum, cara Ó Olha o meu dedo Que foi aqui Ó Não sei se vocês estão ouvindo Não Claro que não tá Porque não tem barulho Vou botar aqui No mudo Tá no mudo Que eu tô jogando Ó E jogo pesado também Tá, galera? Qualquer jogo pesado Acho que o mais pesado É esse jogo É esse jogo aqui De 150 GB Que é o O Está hoje A das sovives Você vê aqui É um dos mais pesados Tá, galera? Que eu já vi 150 GB E a mesma coisa Não faz barulho Não faz barulho A galera fala Que esse videogame Esquenta e faz barulho E até agora não, cara Tá Olha o espaço Tem aqui, ó Porque aqui Sai o ar E aqui Não dá tempo De chegar E É Tem gente Fala que frito Com sal E ali embaixo Tem maior espação Aqui também, ó Que ali não dá pra ver Tem maior espação Então esse ar Não vai E volta Entendeu? Aí não tem problema E cara Tranquilo, ó Sem barulho Vou ficar quieto aqui Voltei aqui Voltar aqui O jogo de novo Não tem barulho Então é isso, galera Queria aqui Queria frisar aqui Voltar aqui pra mim de novo Que é besteira Esse negócio Que a galera fala Que o videogame Tá esquentando E tá fazendo barulho Não dá nada disso Não dá nada disso, cara Tenho minha certeza aqui Minha versão Japonesa Que é importado Tá Mas é isso, galera Depois vai No GTA 6 Aquele jogo Que vai ser pesado Pra caramba Black Meat Stellar Blade Joguei a demo Também tranquilo Joguei Red Dead 2 Mas deixa eu lançar Um jogo pesadaço Homem-Aranha Ratchet & Clank Tem 30 GB Mas eu acho que Isso não vem ao caso Também Porque o que importa É que tá rodando A 4K A 120 A 60 E eu Mudei isso E eu dou garantia Que não esquenta E não faz barulho Tá Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Até a próxima Valeu Falou Tchau